Beleza. Então, o foco aí, mais uma vez, nós vamos falar do BIM, da gestão de projetos em BIM. Mas quem já me viu falando sabe que eu sempre digo que a gente não deve abandonar as outras ferramentas, que as ferramentas no campo da arquitetura são complementares e cada uma tem um momento mais interessante de ser utilizado. Mas só para vocês terem uma noção, eu estava resgatando da memória aqui, um pouco antes de eu entrar na faculdade de arquitetura, isso devia ser mais ou menos nos anos 1999, 2000, ainda estava no colégio, e eu me lembro de ir na casa de um amigo que o pai dele era arquiteto e o escritório era na própria casa, ele tinha lá dois andares, embaixo ele tinha um escritório, e isso em 99, então acredito que talvez muitos de vocês estavam bem novinhos, nascendo, ou às vezes não tinham nascido ainda, mas não tem tanto tempo assim, o escritório era completamente espacialmente, quando você entrava no escritório, você via 10 ou 12 pranchetas de desenho, ou seja, cada estação de trabalho de quem trabalhava junto com o pai dele era uma prancheta, então os desenhos eram todos à mão, estou falando de 99, 2000, então a gente tem muita mudança, né, dos anos 2000 até agora, 2021, e aí quando eu entrei na faculdade, então, eu me formei em 2008, né, na UFMG, depois fiz mestrado lá, atualmente estou no doutorado, colega aí do UU também, mas eu vou, não vou falar muito da área de pesquisa, falando mais da área profissional, eu trabalhei, eu fiz o meu primeiro estágio, isso era por volta de 2004, no escritório do Oscar Ferreira, que era um escritório conhecido, de um dos maiores aí que trabalhava com o mercado imobiliário, e eu me lembro muito bem que não era o dia inteiro, mas se me parece, todas as manhãs tinha um ilustrador que fazia os desenhos à mão lá para o Oscar, para apresentar os projetos, e até hoje eu fico pensando que talvez ainda seja vantajoso em algumas situações você ter um ilustrador, ou você fazer suas próprias ilustrações, que em determinadas situações pode ser uma ferramenta amigável para apresentar projetos e também com uma velocidade grande para quem domina. O resultado era muito bom, parecia um render bem artístico. Acho até que vocês viram aí na palestra do Lucas, que ele também não deixa de pegar referência nas ilustrações, nas pinturas clássicas e tudo. Aí beleza, trabalhei lá no Oscar, mas a ferramenta principal que a gente usava era o AutoCAD, começando a usar um pouco do SketchUp. E assim foi durante a faculdade, eu acompanhava também a maioria dos amigos, começando a mexer com alguns softwares 3D. E ainda antes de me formar, uma estratégia que eu adotei para ganhar um pouquinho de dinheiro antes de formar e tudo, foi trabalhar com maquete física, numa época em que as pessoas estavam começando a trabalhar com o Arquivis, fazer imagens, e ainda quanto estudante, ganhar um pouco de dinheiro também fazendo imagem. Eu me juntei com um amigo e a gente fez uma... Não posso falar que é uma empresa, porque a gente não registrou, mas a gente gostava de pensar assim como empresa, que foi o Escala Menor Maquetes. Então a gente fazia maquete física para arquitetos e construtoras. E eu sempre falo que toda experiência, ela agrega alguma coisa, então nessa época a gente, além de pegar o tato com a maquete, que é uma coisa que eu uso até hoje, uma ferramenta que eu uso, a gente acabava tendo contato com muitos escritórios, com material de apresentação deles, porque vinha para a gente CAD, vinha apresentação, pranchas e tudo, então a gente tinha essa oportunidade de ter contato com os desenhos dos escritórios que a gente usava para fazer as maquetes. Isso ainda quanto estudante, no finalzinho do curso, acho que eu estava no nono período também. Depois, depois não, antes disso um pouco a gente também participava em grupo de concursos de arquitetura, sempre que eu tenho oportunidade, eu incentivo vocês, quem gosta de projetar, a fazer concurso. Inclusive a gente teve uma oportunidade muito boa de ir apresentar um concurso fora do Brasil, a gente entrou em concurso internacional. Hoje, atualmente, eu como meu sócio também, a gente entra de vez em quando em alguns concursos, acho que é uma experiência bem legal para trabalhar com algumas escalas de projeto que a gente nem sempre consegue captar. Para quem viu a palestra do Álvaro Puntone também, ele falou um pouquinho dos concursos. E aí, beleza, formado já em 2008, 2009, eu fiquei três anos trabalhando em outros escritórios de outros arquitetos, que são até amigos hoje em dia, e não se falava em BIM. Isso ainda 2009, 2010. Pelo menos no nosso ciclo, entre os amigos, entre os arquitetos, a gente não escutava nada de BIM e de Revit. Era muito o SketchUp com AutoCAD, 3D Max para renderização, mas no dia a dia, bastante AutoCAD mesmo, como base para os desenhos técnicos. E aí foi nesse contexto que eu abri o meu escritório, minha empresa que até hoje eu tenho, que é o Linha 2 Arquitetura, junto com o Bernardo, que foi meu contemporâneo na faculdade, é meu amigo e atualmente meu sócio. E aí assim a gente começou o escritório utilizando todas as ferramentas que a gente já tinha experimentado até então, o Cádio, o Sketch, as maquetes físicas, que até hoje estão presentes. E um pouco do desenho à mão, até depois de formado eu fui me interessar mais pelo... Fiz alguns cursos, estudei alguns livros de desenho à mão, de croquis. E eu falo que toda experiência é válida, porque a gente teve uma fase bem no início do escritório, para quem quer montar a empresa, já deve ter escutado isso, que ao mesmo tempo que é muito prazeroso, gratificante, é muito difícil. No início a gente tem pouco serviço, uma dificuldade de saber se colocar, onde focar, que tipo de mercado e tudo. E a gente chegou a fazer uns cursos, a gente ofereceu pelo Linha 2 alguns cursos. O Bernardo oferecia um curso de como montar a empresa, inclusive até seria um curso interessante, vou ver com ele se ele tem interesse de resgatar e falar um pouco sobre isso. e eu fiz um curso de desenho à mão livre, de croquis. E aí nisso eu também melhorei um pouco, fiquei mais próximo do desenho à mão pelo fato de dar esse curso, e até hoje eu uso também no dia a dia. E aí assim a gente foi no início da carreira fazendo muitas parcerias, que é outra coisa que eu indico para vocês também, quem já for montar escritório. Também é legal pegar a experiência trabalhando com outros arquitetos e tal, mas a gente também, como escritório, fizemos muitas parcerias, até hoje a gente faz, mas no início a gente fez bastante parceria com professores, com colegas e tudo. E isso foi importante para a gente ganhar experiência, para a gente ter uns serviços no início do escritório. O Fernando falou para vocês um pouco sobre licitação, também é interessante essas parcerias, porque a gente pôde ter as nossas primeiras RRTs, as nossas primeiras CATs, que são os registros, vocês já aprofundaram nisso, registro de responsabilidade técnica, certificado de atestado técnico, que depois, hoje em dia, nos permitem entrar em algumas concorrências também. E aí foi nessas parcerias, em 2014, no segundo ano de escritório, que a gente ouviu falar do Revit pela primeira vez. Aí já tinha escutado falar alguma coisa, mas foi quando a gente utilizou, usou pela primeira vez o Revit. E aí vamos dizer assim, a gente começou a caminhar no sentido do BIM, vocês vão ver que eu vou falar um pouco, o BIM é muito além da ferramenta Revit, mas a gente fez uma parceria com o Matheus Pontes, que foi nosso professor, é amigo nosso, e até hoje trabalha com a gente em parcerias também. E aí essa coisa do Revit veio um pouco de susto, o Matheus já trabalhava com o Revit, ele falou, olha, convidou a gente para trabalhar num projeto, que foi uma licitação, inclusive, que ele ganhou e estava começando o projeto. E aí ele colocou esse condicionante, não tem como ele trabalhar em Revit e a gente trabalhar como arquiteto auxiliando o desenvolvimento e trabalhar em outra ferramenta, ou seria muito complicado. Então a gente começou a aprender o Revit um pouco na marra e aí a gente vem usando, não em todos os projetos, eu vou mostrar alguns exemplos de alguns que a gente usa, outros a gente não usa o Revit, por exemplo, mas a gente tem aí oito anos já acompanhando como é que isso vem acontecendo no mercado de trabalho e então eu vou falar para vocês muito da minha experiência mesmo usando o BIM, o que a gente já aproveitou, o que eu acho que ainda tem que amadurecer aí nesse mercado. E só para falar mais um pouquinho sobre o escritório, a gente já atuou em algumas frentes, o mercado privado, que é o mercado imobiliário, a gente já atuou desde o início e ele tem incorporado cada vez mais o BIM, agora está ficando muito forte, algumas construtoras já estão fazendo questão de fazer o projeto dentro do BIM, não só a arquitetura como os outros projetos complementares, então isso acaba sendo ainda um diferencial, porque não tem muitos escritórios que estão amadurecidos aí no processo do BIM e é legal que vocês já estão olhando isso desde a faculdade, tudo já podem entrar nesse meio aí com mais mais coragem, vamos dizer assim. A gente trabalha no ramo de lojas também e nas lojas a gente tem experimentado o BIM, a gente está se preparando, na verdade, para fazer uns próximos projetos sem BIM, que são projetos muito rápidos, a gente ainda está preparando as bases para fazer isso. Tem as licitações, que a gente fez várias em parceria e aí é o foco maior do uso do BIM no nosso escritório, são esses projetos públicos. São projetos de maior porte e é onde a gente achou muito interessante um ganho de produtividade e de qualidade usando o BIM e nas licitações também tem virado cada vez mais requisito básico. Alguns estados já estão exigindo aí que para você entrar na concorrência, o Fernando falou um pouco dos envelopes e tudo ali no envelope que você vai provar suas competências técnicas, algumas licitações já têm exigido que a sua empresa e você já tenha trabalhado com o processo BIM, né? Então, isso também está relacionado aí com os RRTs e CARTs. Concurso de arquitetura, a gente nunca usou BIM, porque a gente normalmente é a fase de estudo preliminar e a gente preferiu usar outras estratégias, outras ferramentas. E a gente tem uns projetos, assim, que eu chamo mais de captação passiva, né? Os outros seriam uma captação mais ativa, mas a gente tem projetos de indicação de amigos, de parentes, assim, principalmente casas, em que a gente teve uma situação, mais à frente eu mostro, onde a gente usou o processo aí, o BIM, o REVT, para poder desenvolver a casa, mas a maioria delas não. Tá? Então, como conclusão aí dessa introdução, a gente tem diferentes formas, né, de representar, de projetar, de gerir aí nossos projetos. Isso é natural da nossa profissão, tá? Eu acho que essa coisa vem mudando muito rápido, então, vocês vão ver que é natural ao longo da carreira, de repente, você acha que seu tapete foi puxado, que você, nossa, mas eu dominava isso e agora chegou uma outra coisa, mas é importante que, ter essa curiosidade de ir se atualizando. E, só mais uma última coisa, assim, de carreira, eu acho que é legal vocês pensarem em sociedade também, quem já estiver pensando em empresa, porque, de certa forma, essa coisa de trabalhar sempre com mais de uma pessoa, né, eu e meus sócios, a gente sempre teve um cuidado de padronizar um pouco nossos processos, né, de pensar qual o padrão que a gente vai trabalhar desde o AutoCAD e monitorar como é que a gente está usando e a equipe que trabalha com a gente também, então, a gente passa nossos processos de trabalho e está sempre tentando revisar isso e aprimorar, mas nunca deixando de pensar como coletivo, né? Nunca gostamos daquela coisa de cada um modela do seu jeito, com seu nome de layer, com seu nome de arquivo, não, a gente gosta muito de organizar e eu acho que o BIM, isso é muito importante no trabalho com o BIM, então, a gente tem evoluído naturalmente para essa questão de gestão no BIM. Aí, vamos entrar um pouco mais, quem fez a disciplina comigo já viu eu falando um pouco disso, mas eu coloquei a sigla, né, do BIM, que é o Building Information Modeling, né, em português seria modelagem da informação da construção. E aí, na disciplina, a gente falou muito disso, mas eu ainda reforço que quando vocês ouvirem falar em BIM, vocês pensarem na letra I, por isso eu estou destacando a letra I aí dessa sigla, porque a informação agregada ao modelo é o pulo aí, né, o que o BIM trouxe, agregou o que esses modelos informacionais têm trazido de novo. E, de certa forma, vocês vão ver aí ao longo da palestra, tem mudado muito o processo de trabalho, inclusive. Tá, então, a partir daí, a gente tem modelos 3D que conseguem nos informar, nos dar informação, né, e aí a gente passa a poder perguntar coisas ao modelo. Tá, então, quando vocês pensarem em BIM, eu sugiro que vocês pensem sempre aí nessa sigla com destaque para o I, e eu até fiz uma brincadeira aqui de inverter esse I, entortar ele um pouquinho e fazer esse BIM com a interrogação para a gente pegar um pouco nessa história da pergunta, né, o que a gente pode perguntar para o modelo, ou como a gente pode preparar o modelo para responder, né, o que nós vamos perguntar para o modelo, quem vai perguntar para o modelo, porque nós temos notado que esse tem sido o maior desafio dessa implementação do BIM aí nos processos de trabalho, que tem acontecido ainda muito descompasso das pessoas que estão envolvidas no processo, do que perguntar para o modelo, como modelar para responder qual tipo de pergunta, né, então, esse ainda é o desafio, e eu falo um pouco que a nossa meta é pensar como a gente transforma informação em conhecimento, né, ou seja, o conhecimento seria a informação útil, né, porque você tem aquele modelo com milhares de dados, vocês já usaram o Revit, tem todo elemento construtivo, tem um dado, vários dados agregados, né, e aí como que a gente prepara isso para tirar uma informação legível que seja útil mesmo para a gestão dos projetos e para a gestão das obras, né, seria tão, por isso o BIM aí com a interrogação, como transformar essa informação em um conhecimento útil. Então, a partir daí, isso eu venho conversando bastante com o meu sócio, a gente, a questão é assim, os modelos podem falar, né, então, o que que esses modelos podem falar, o que que eles vão falar em cada momento aí do processo, se a gente pegar uma edificação como um todo, a gente já pode dar alguns exemplos, né, do que que um modelo informatizado, informacional, desculpa, poderia falar. A gente poderia tirar dados como o número de pavimentos do prédio, volume, área construída, altura, isso tudo diretamente no modelo, sem necessariamente usar das cotas, né, dos desenhos técnicos, e também informações sobre a localização desse modelo na cidade, né, o lote, a quadra, o bairro, informações relacionadas com o tipo de uso, enfim. Mas eu queria pegar hoje principalmente sobre os componentes desse modelo, né, a gente tem trabalhado, trabalhou um pouco na disciplina isso, os componentes do modelo, eles são capazes também de falar, de responder, né, vamos dizer assim. Então, a gente poderia fazer um exercício, por exemplo, de, aqui a gente está cada um no espaço, mas vocês olharem em volta aí do espaço que vocês estão e olharem para a janela. A partir da janela, a gente pode pensar, né, da esquadria aí do, ou de uma porta, a gente pode pensar várias informações que ela poderia nos contar, ou que a gente poderia preparar o modelo para responder. Primeiro, assim, informações mais arquitetônicas, né, que são mais do nosso dia a dia, são as dimensões da janela, da esquadria, os materiais de acabamento, as cores, o tipo de funcionamento, janela de correio, basculante, tudo isso é informação que pode ser agregada através de tabelas, de textos também, né, do material. A gente pode ter informações nesse mesmo elemento sobre o desempenho térmico dele, por exemplo, numa janela, quanto que um, qual a capacidade do vidro de filtrar os raios ultravioleta, ou a capacidade de isolamento acústico daquela esquadria, isso tudo pode ser uma informação que está agregada no modelo. E aí a gente entra com informações do planejamento de obra. Isso a gente pode trabalhar um pouquinho na disciplina, né, por exemplo, em que momento essa janela vai ser instalada no momento da obra. Né, então você pode ter lá agregado ou um mês, ou uma etapa, né, vai ser na etapa dois, ou então linkar ela com uma outra, outro elemento construtivo, né, após a execução da alvenaria e do revestimento, a gente vai entrar com a esquadria ou antes do revestimento. Isso tudo pode estar na informação agregada. E mesmo custo, né, dos materiais, fabricante, e até mesmo a gestão pós-obra, né, a gente ainda não tive a experiência de participar de um processo BIM com gestão de projetos através do modelo 3D, gestão da obra, desculpa, da pós-obra, mas a gente poderia agregar informações a essa janela, por exemplo, quanto tempo de uso ela tem, ou qual foi a última manutenção, né, desse elemento, e aí a gente conseguiria gerir. Então, isso estou falando só da janela, né, vocês imaginam todos os outros elementos aí modelados, o piso, a parede, as alvenarias, o revestimento, as portas, a iluminação, e aí entram os projetos complementares, tudo isso com uma grande capacidade de ter informação, né, nos elementos. Não só a arquitetura, né, vocês tiveram aí a palestra com o André, com o André Orsini sobre paisagismo, nada impede de ter um modelo, né, de paisagismo onde as espécies, por exemplo, vão estar modeladas e aí vocês podem ter dados como a própria espécie da planta ou qual é a exposição ao sol que é desejável, o tamanho máximo da planta, o custo da planta, peso, informações de execução como quantidade de mudas por metro quadrado, tudo isso você pode ter agregado ali naquele modelo, né. E até mesmo o próprio espaço, né, se não for o elemento modelável, a gente pode ter o volume aí do espaço, por exemplo, nessa imagem, imaginando uma sala, qual o volume dessa sala ou qual a temperatura desejada para esse ambiente de acordo com o uso ou o número de usuários, enfim. Então, as possibilidades são muito grandes, né, desse modelo responder a perguntas, né, até por isso que às vezes nesse processo as equipes têm ficado ainda um pouco perdidas o que priorizar, que tipo de informação agregar. então daí vem a pergunta, né, quem vai perguntar para o modelo? O que vai ser perguntado, né, a partir dessa capacidade dele de reter informações? E aí a resposta é que não tem resposta, né, não há uma receita de bolo, vamos dizer assim, que você possa dizer, ah, não, o tipo de informação, o melhor jeito de modelar ou de agregar informação é esse ou aquele. isso vai depender do tipo de projeto, vai depender muito do cliente, tá, e aí por isso esse processo tem que ser muito alinhado com os outros participantes, você pode ter clientes que vão necessitar e precisar de leituras diferentes a partir de um modelo, e isso também vai mudando ao longo das etapas de projeto, né, a gente tem, daqui a pouco eu mostro aquele círculo das etapas onde a gente pode usar o BIM, mas em cada etapa a gente tem um tipo de informação que faz mais sentido, né, que ela apareça e que ela gere tabelas e relatórios e assim por diante, tá, então a gente não tem uma resposta certa para essa pergunta, mas a gente deve estar atento para que que a gente está modelando, que tipo de informação que a gente está agregando e como a gente está modelando, né, porque a forma de modelar influencia na informação que vai sair lá na frente, tá, então as etapas iniciais, o trabalho do BIM, ele tem exigido uma maior participação dos demais envolvidos já nas etapas iniciais de projeto, até para a gente começar a prever esse tipo de pergunta que vai ser feito, mesmo que lá na frente, tá, e quais informações que têm que ser priorizadas, o que que vai sair a cada momento aí da, que o modelo vai amadurecendo, então, a fase inicial tem sido mais importante do que como a gente tinha o costume de fazer um estudo preliminar muito básico, assim, e aí discutir questões mais de volumetria e tudo, e agora a gente começa a ter que discutir isso, mas também já pensar um pouco mais à frente. Esse aí é o, aquele círculo, né, de algumas etapas para mostrar um pouco que o modelo informacional aí ele pode passar por vários momentos, né, então, a gente começa lá na esquerda com o planejamento, né, já seria possível, por exemplo, a gente começar a fazer uma tabela de, com o nome dos ambientes que se pretende ter num determinado empreendimento, numa determinada construção, e já começar a construir uma base de dados, mesmo antes de começar a modelar, e depois a gente teria uma fase de modelagem conceitual, estudo de viabilidade, né, e a gente pode usar os modelos mais simplificados aí para fazer esses estudos de implantação, tudo. Depois o desenvolvimento do projeto, né, vocês já trabalharam um pouco com o Revit com isso, desenvolvendo mesmo as plantas, os detalhes, e aí passando por várias fases, o modelo vai amadurecendo, vai ganhando mais detalhe, estudo preliminar, anteprojeto, né, projeto básico, projeto executivo, detalhamento, é possível a partir desse modelo, dependendo da informação que você inseriu, fazer análise, simulações aí, ligadas, por exemplo, à sustentabilidade, né, algumas outras situações que se queira testar desse prédio, calor, qual a temperatura, como que os ventos estão agindo sob a edificação e aí por diante, a documentação, que são os desenhos técnicos, né, que não deixaram de existir, por mais que a gente possa estar começando a falar em gestão de obras diretamente a partir do modelo, ainda é muito importante, tem sido os desenhos técnicos, depois a gente vai falar mais um pouquinho disso, aí o modelo já entrando na gestão de obra, também vocês já ouviram falar um pouco aí do 4D e do 5D, então além do modelo em 3D, a gente pode agregar informações do tempo, aquilo que eu estava dizendo, do cronograma de obras, em que momento cada elemento desse vai ser executado, ou quanto tempo vai durar a execução de um elemento, por exemplo, e aí esse modelo vai passar a ser um modelo 4D, e também a gente pode inserir informações de custo, quanto custa cada serviço, ou cada material, ou cada etapa da obra, e aí a gente teria o que eles chamam de modelo 5D, né, hoje em dia já estão falando de 6D, 7D, mas aí até a gestão de obras, aí eu acho que o 5D é legal de entender isso, aí a fabricação, talvez até o Hugo possa dar depois alguns exemplos aí, pensando a partir de um modelo 3D, isso ir direto para a fábrica, né, eu fico brincando que quando eu tinha a empresa de maquetes lá, não é empresa, como eu disse, mas quando eu trabalhava com maquete física, a gente já fazia uma espécie de modelo informacional, porque a gente modelava algumas partes que iam virar maquete, ia virar maquete física, a gente fazia isso no 3D, e agregava algumas informações, por exemplo, que tipo de material ia ser utilizado, e depois mandava isso para o corte a laser, inclusive até o Tiago Lourenço, que é professor seu, que também falou aí no seminário, a gente conheceu lá a empresa do pai dele, a empresa dele com o pai dele, porque a gente cortava algumas peças lá para maquete, então de certa forma a gente simulou aí um processo do modelo ir para uma fabricação em miniatura, mas isso tem sido cada vez mais próximo da gente, mais possível aí nas edificações também, a própria execução de obras, então na disciplina eu passei um videozinho, mas quem tiver curiosidade pode pesquisar depois no YouTube, colocar lá gestão de canteiro de obras, Navisworks, procurar por exemplo o uso do Navis, do software Navis para gestão de canteiros, para ver algumas, alguns vídeos, alguns usos do modelo 3D para acompanhar a obra, depois o que eu já falei um pouco aqui de operação e manutenção do prédio, como que a gente pode usar o modelo para compreender inclusive vai fazer uma manutenção numa tubulação que está embutida na parede, então a gente consegue ter um modelo para identificar exatamente onde isso está passando, que tipo de tubulação ou mesmo realmente gerenciar e inserir informações no modelo ao longo do uso do edifício e aí nas fases depois de renovar reformar o edifício ou mesmo demolir também o modelo pode ser muito útil então isso está começando ainda aqui no Brasil a ficar mais forte assim a gente ter casos que a gente pode dizer que o edifício começou lá no início a ser feito o modelo e até hoje o edifício já construído e reformado ainda utiliza o mesmo modelo não temos ainda muitos casos isso é um campo aí para explorar Estão me ouvindo aí gente? Sim Sim Obrigado Esse é o diagramazinho que eu criei para explicar um pouco como é que as etapas estão cada vez mais interconectadas vocês já tiveram oportunidade de ver a maioria mas eu vou falar de novo para os que ainda não viram logo que apareceu o BIM e foi as nossas primeiras experiências com o Revit também a gente já ficou muito entusiasmado com essa possibilidade de fazer um modelo 3D que já nos desse a perspectiva a gente pudesse renderizar ou tirar perspectivas mesmo sem renderizar mas já tivesse um 3D a partir do modelo e também os desenhos técnicos então isso daí já foi na nossa cabeça ali como arquiteto uma revolução porque quem tem escritório sabe que o dia a dia principalmente no AutoCAD o processo de projeto vocês também sabem aí na faculdade tem muitas revisões é normal que a gente faça revisões e na medida que o projeto vai surgindo a gente tem novas ideias ou o cliente tem novas ideias ou é necessário reestudar alguma coisa então nesse momento a gente ficou muito entusiasmado porque quando a gente fazia uma alteração no modelo isso já começava a aparecer nos desenhos técnicos que é uma coisa muito trabalhosa e muito difícil de manter a qualidade quando a gente está fazendo no AutoCAD eu e meu sócio a gente tem muitos processos de trabalho no AutoCAD que a gente desenvolveu para tentar cercar essas possibilidades de erro quando a gente tem que fazer alterações em planta isso tem que passar para os cortes e tudo mas o BIM então apareceu já como uma nova forma de pensar isso e aí depois que a gente foi aprofundando descobrindo um pouco mais essa possibilidade de gerenciar o modelo através de tabelas também na verdade até poderia ter colocado uma seta com duas pontas porque à medida que a gente modela a gente consegue puxar algumas tabelas e essas tabelas também influenciam o modelo então por exemplo uma modificação muito grande que eu tenha 50 esquadrias de 2 metros de largura por 1 de altura e que de repente o fabricante não tem esse tamanho ou o cliente mudou por algum motivo e eu posso mudar isso na tabela e falar que essa esquadria agora vai ter 2 metros e meio por 1 e isso vai se alterar automaticamente no modelo portanto na perspectiva e no desenho técnico e não vai perder a interação entre as partes então o quantitativo dimensões tudo vai estar linkado aí mas aí que a gente começou a não foi nos primeiros projetos depois que a gente começou a usar o BIM um pouco mais e agora que a gente tem começado a ver isso acontecer com mais força é os projetos complementares também começarem a modelar nesse processo em ferramentas que possam gerar interação com o nosso modelo de arquitetura não precisa ser só os engenheiros arquitetos também a gente tem parceiro arquiteto que também faz projeto elétrico por exemplo hidráulico então os projetistas aí do que a gente até então chama de complementares mas que essa palavra pode ser que vá caindo em desuso também começaram a ver vantagem porque também podem tirar seus próprios quantitativos e seus desenhos técnicos a partir do modelo e aí a gente passa a ter essa possibilidade de compatibilizar os projetos em 3D também já trabalhei muito com compatibilização de projetos em AutoCAD exige todo um cuidado um procedimento de sobreposição de desenhos e uma leitura espacial dos desenhos cuidadosa você tem que ir treinando o olho para ler eu acho que isso continua sendo importante mas agora a gente tem a possibilidade de ver isso em 3D também mas antes a gente compatibilizava então sobrepondo esses desenhos no CAD talvez vocês já tenham feito isso também em alguma disciplina agora a gente tem isso que a gente chama de modelo federado onde as várias disciplinas estão sobrepostas num modelo que muitas vezes é um modelo só para coordenação só para verificação você não mexe em elemento nenhum ali naquele modelo faz apenas anotações observações por isso uma setinha de duas pontas também e aí esse modelo essas correções eventualmente voltam para o modelo de arquitetura para o modelo de complementar para fazer os ajustes e assim a gente vai antecipando problemas que poderiam aparecer lá na obra aqui eu dupliquei a bolinha do modelo porque na verdade esse era o diagrama que a gente usou na disciplina e a gente mudou de software nesse momento mas o modelo federado muitas vezes já é feito no Naves Works também e lá na disciplina o que a gente fez foi que no Naves ele nos dá a opção de pensar o tempo de transformar esse modelo em 4D então a gente pode alimentar tem no diagrama algumas informações do cronograma um cronograma de obra de etapas construtivas transformar esse modelo num 4D e esse é o modelo federado que está lá linkado com os modelos aquele mesmo modelo que a gente começou a arquitetura que a gente estava concebendo o projeto está aí relacionando com o cronograma é importante a gente saber isso se for usar realmente o cronograma em algum processo como que a gente modela para isso e depois se a gente altera o modelo de arquitetura e compatibiliza ele de novo ele já vai chegar ali para o cronograma também poder interferir nesse mesmo modelo a partir das tabelas de quantitativo que estão linkadas com o modelo elas alimentam a tarefa de fazer o orçamento de pensar os custos da obra então a gente pode ir lá na janela que eu estava falando no início colocar o custo dela mil reais passou para a tabela de quantitativo tem 50 janelas então uma previsão de 50 mil e isso chega para o orçamento e aí ele vai avaliar isso juntar isso numa tabela maior com todos os elementos e pensar o orçamento da obra muitas vezes é nesse momento que vai na verdade pegar preço com fornecedores então as nossas tabelas acabam alimentando muito o quantitativo no primeiro momento e aí a partir então do cronograma das informações de tempo das informações de orçamento normalmente obras maiores sempre fazem um cronograma físico financeiro como que o dinheiro vai ser gasto ao longo da obra então as etapas construtivas mas também o gasto dessa obra ao longo do tempo isso é planejado e revisado também durante a obra é possível a gente fazer vídeos a gente teve a oportunidade na disciplina de fazer um videozinho usando naves mostrando as etapas construtivas já para pensar a obra também e sempre lembrando que o objetivo de tudo isso é construir pelo menos no início depois o modelo pode ser usado para gerenciar o edifício pronto mas vocês veem então nesse diagrama como que o modelo de arquitetura lá do início chega muito mais perto da obra está mais linkado com a obra como eu disse ainda não tive uma experiência mas mas já já temos aí casos e já se fala muito em gerir a obra a partir do modelo 3D sem necessariamente passar pelos desenhos técnicos beleza tá bom valendo água aqui aí a gente pode falar um pouco do Beam Manager né que a partir desse processo muito integrado onde é preciso ter um cuidado muito grande na interação entre vários profissionais vários modelos várias etapas a gente surge nessa figura da gente ter um gerente Beam tenho usado os termos muito em inglês né mas a gente pode chamar de gerente Beam também é uma pessoa que vai gerenciar esse processo dentro dos escritórios de arquitetura isso pode acontecer mais no fluxo de trabalho da arquitetura mas o Beam Manager espera-se que ele participe cada vez mais de mais etapas e dialogue mais com os outros profissionais né podendo participar às vezes do modelo federado pra frente mas porque não do processo como um todo né acompanhar o modelo como um todo e aí nesse ponto eu acho que nós arquitetos temos uma formação interessante assim né pra poder fazer esse diálogo né entre as diversas diversas etapas e diversos profissionais eu acho que isso tem crescido e é legal que a gente esteja envolvido nisso né não faça realmente um diálogo com os engenheiros nisso e não fique restrito só ali a parte do modelo de arquitetura beleza aí ainda sobre o Beam Manager algumas atividades então que um Beam Manager pode desenvolver primeiro elaborar manuais padrões né de trabalho de modelagem de fluxo um segundo seria criar os componentes famílias e plugins aí pra trabalhar dentro dos modelos né e é muito projeto a projeto né não tem como a gente ter uma biblioteca de blocos que resolva tudo isso assim sempre tem casos específicos por projeto o Beam Manager também pode assessorar a modelagem da equipe como um todo uma pessoa que já esteja conhecendo melhor os processos então a pessoa não vai ficar só como modelador né na verdade até interessante que ela rode aí né e consiga auxiliar os demais coordenar a equipe mesmo fazer uma verificação periódica da qualidade do modelo então nem sempre isso está no escritório de arquitetura por exemplo né a gente já tem trabalhado um pouco nesse sentido de ter algumas pessoas mais dedicadas a isso mas a gente está trabalhando com alguns clientes que eles têm né algumas construtoras têm lá a pessoa que vai ser o Beam Manager então o nosso modelo o modelo dos complementares vai ser verificado de tempos em tempos por esse Beam Manager né pra ver a qualidade do modelo ou seja não só mais a qualidade do elemento modelado mas da informação que está agregada àquele elemento como que ele foi colocado no modelo né e a partir disso acompanhar o processo então gerar relatórios demandar ajustes fazer revisões e vai aperfeiçoando esse processo como um todo né isso aí seria um pouco o que a gente já tem enxergado na prática aí a importância do Beam Manager nesses trabalhos com o Habit com o Beam falando um pouco das habilidades assim né pegando um pouco até o gancho na palestra do Lucas que falou um pouco disso eu acho que o Beam Manager aí tem que realmente gostar mesmo de manual de ler manual de assistir tutorial na internet porque na verdade vai acabar produzindo isso né produzindo manual produzindo tutoriais e é preciso ter uma certa didática pra fazer esse tipo de material né eu acho que também nossas aptidões de arquiteto tem muito a ver com isso né a gente já faz desenhos informativos então é um pouco informado só que sobre o processo como modelar como trabalhar em grupo e tudo então também exige uma certa habilidade de escrita de comunicação e pensando aí nesse segundo item de criar os componentes é interessante ter um conhecimento do software que for utilizado seja qual for e se vão vir novos softwares vai ter necessidade de se atualizar mesmo pesquisar desenvolver plugins e tudo mais então é um trabalho muito no computador também a gente porque na verdade a gente teria um processo de planejamento um processo de execução e um processo de monitoramento aí dentro da atividade né do Beam Manager então quem está planejando é isso que eu falei agora quem está executando já precisa de uma de gostar de ter uma facilidade mais de do trabalho multidisciplinar né de trabalhar com coordenação com comunicação porque vai acabar ligando aí as pontas do processo e vai ter que conhecer um pouco daquelas perguntas que eu disse né o que vai ser perguntado para o modelo e eventualmente vai ter uma pessoa mais específica modelando e aí fazer essa ponte é importante é e no na etapa de monitorar isso né é um pouco também uma um trabalho de coordenação um pouco de liderança né de pensamento de gestão mais amplo porque esses processos eles precisam ser revisados constantemente isso é uma coisa que a gente faz ainda nos nossos oito para nove anos de escritório a gente sempre revisa mesmo os processos que a gente criou gerir significa realmente sempre revisar então é importante assim ser detalhista né e pensar aí no processo como um todo é eu não vou falar muito de documentos mas tem dois documentos que eu queria falar um pouco que são documentos aí que o BIM Manager pode produzir que são talvez vocês vão ouvir falar muito aí no universo do BIM um deles é o BIM Mandate a gente na disciplina chamou de manual BIM né mas o BIM Mandate normalmente cada empresa tem o seu é um pouco disso que eu já venho falando aí que é as formas de trabalho que a empresa né como modelar qual trabalho como gerenciar as pastas os arquivos o próprio modelo né a gente ou falar um pouco de boas práticas de modelagem né isso tudo está escrito no BIM Mandate então a gente por exemplo no escritório tem o nosso quando a gente vai fornecer o serviço em BIM normalmente as empresas também tem um a gente tem que achar um meio termo ou normalmente seguir o padrão do BIM Mandate da empresa que a gente está fornecendo o serviço para dar um exemplo por exemplo vocês viram na disciplina eu falei um pouco né a gente não aprofundou nisso mas tem os modelos de vista lá no Revit modelos de vista organizam um pouco as vistas o que vai aparecer em cada vista isso é o tipo de informação que estaria no BIM Mandate qual modelo de vista você vai usar em cada etapa qual é o tipo de informação técnica que vai sair numa planta e como eu já disse isso também pode variar para cada cliente esse é o BIM Mandate depois a gente tem o plano de execução BIM seria a sigla PEB PEB o plano de execução BIM ele já é relacionado ao projeto a cada projeto a cada equipe que se junta para desenvolver um projeto normalmente para começar a trabalhar no BIM o ideal uma boa prática do BIM é que se tenha esse plano de execução que vai dizer por exemplo o que vai ser entregue em cada etapa o que cada disciplina vai modelar qual o escopo de cada disciplina porque você tem que pensar que está tudo conectado por exemplo na arquitetura a gente vai modelar o vaso sanitário a pia e de repente isso vai encaixar na parede e você já vai ter um encaixe com uma tubulação isso já passou a ser modelo do projetista de hidráulica quando essa atividade estiver dividida então algumas vezes tem um problema quem modela o que quem modela o sifão é da hidráulica é da arquitetura e assim por diante apagador acendedor de luz é da elétrica da arquitetura ou parte de um parte de outro então isso está no plano de execução BIM e também os níveis de detalhe normalmente como é o mesmo modelo que vai evoluindo qual nível de detalhe o modelo deve ter em cada etapa não sei se vocês já ouviram falar do LOD que é uma outra sigla LOD Level of Development que é o nível de detalhe então hoje em dia já se tem padronizado um pouco isso tem o LOD 100 LOD 200 LOD 300 para dar um exemplo por exemplo no LOD 100 seria um projeto de estudo preliminar onde as paredes podem ser só duas linhas simples com enchimento cinza depois quando você vai avançando lá no projeto executivo determinado projeto pode exigir que lá no final você entregue com revestimento com mais camadas agregadas essa parede ela vai ter um nível de desenvolvimento maior alguns elementos não vão precisar por exemplo o vaso sanitário às vezes você vai colocar só só o fabricante e pronto você não precisa detalhar exatamente o tamanho o raio de curvatura o material e aí você não precisa ter um nível de detalhamento tão grande então tudo isso tem que ser pensado já que esses modelos podem ser muito complexos e às vezes não precisam ser tão complexos para algumas coisas e por último nesse plano de execução BIM a gente tem a matriz de compatibilização que seria compatibilização entre diversas disciplinas quem tem prioridade sobre quem vou até mostrar vou até mostrar aqui já de uma vez a imagenzinha eu peguei essa imagem na internet até a definição dela não está muito boa mas vocês já devem ter ouvido falar do Clash Clash Detection que o próprio Navisworks é um dos softwares que faz isso mas tem outros que é o que eu vinha falando da compatibilização entre as disciplinas que já é feito em 3D e aí quem é que vai sobrepor quem é que vai ter prioridade por exemplo a gente tem a estrutura e nessa imagem tem um trecho não sei se vocês estão vendo minha seta por exemplo o tubo do ar-condicionado aqui tem até um zoom nele passou por dentro do pilar então normalmente na matriz de compatibilização o pilar tem prioridade o ar-condicionado é que deve revisar a sua disciplina o modelo volta lá para o ar-condicionado ele revisa e depois ele junta isso no federado no modelo federado já uma tubulação de água de incêndio por exemplo uma tubulação mais fina mais fácil de desviar tem menos prioridade talvez do que a tubulação do ar-condicionado então se houver um conflito quem vai fazer o ajuste é o projeto de combate a incêndio e aí tem iluminação tem arquitetura e aí esse software já tem ajudado um pouco nisso porque eles já chamam atenção para onde que os elementos fisicamente estão estão trombando aí então isso é o clash chamado clash beleza vou falar mais um pouquinho ainda aprofundar mais um pouquinho daqui a pouco a gente abre nós não vou ficar muito preso a softwares porque como eu disse essas coisas mudam muito rápido são alguns aí que a gente tem experimentado ou pensado em utilizar a gente está usando mais o pacote da Autodesk recentemente que é o Revit o CAD e o Navisworks mas esses aí da coluna do meio que é o Navisworks o Trimble Connect e o Autodesk BIM 360 são ferramentas mais de gerenciamento onde a gente pode fazer essas compatibilizações esse BIM 360 e o Trimble a gente faz na nuvem cada profissional sobe o seu modelo e a gente consegue ter os modelos federados e alguns outros aqui na última coluna mais softwares auxiliares o Open Project a gente trabalhou na disciplina um software de fazer cronograma pode auxiliar de vez em quando a pensar no cronograma de obra o Enscape para renderizações mais rápidas a gente também consegue navegar dentro do modelo e aí já esses modelos compatibilizados a gente consegue ver bastante coisas complementares já navegando Dynamo é mais para programação eventualmente criar algum plugin alguma rotina de modelagem vou passar dos softwares e aí só para dar alguns exemplos eu disse que não tem receita de bolo a melhor forma de modelar que a gente tem que estar atento ao tipo de pergunta que vai ser feito e vocês já devem ter visto pelo uso do Revit que vocês já tem que a gente não pode confiar totalmente no software ainda mais esses programas que vão ficando muito complexos a gente tem que ter sempre uma visão crítica do que eles estão nos fornecendo e como a gente vai gerenciar e às vezes ter criatividade de manipular o software então para dar um exemplo uma mesma parede eu modelei ela aqui de uma forma aqui na parte de cima que eu coloquei uma linha de interrupção e daqui a pouco eu mostro a outra forma de modelagem da mesma parede aqui eu estou utilizando a ferramenta do Revit de parede básica e vocês já sabem o Revit dá a possibilidade de a gente ter várias camadas então aqui eu compus essa parede dentro da ferramenta eu precisei modelar apenas um elemento construtivo dei lá um nome para a parede e aqui dentro das informações da parede eu fiz a composição dela então a estrutura dessa parede é alvenaria cerâmica o acabamento do lado externo é um granito cinza e o acabamento interno é pintura azul eu poderia até entrar com mais informações aqui argamassa mas aqui simplificando um pouco três camadas numa parede então isso é um elemento único para o Revit já enche os olhos a gente arquiteto veja que o desenho técnico já sai bem detalhado isso já está no 3D isso já pode virar uma tabela e tudo mas eu tenho uma outra forma de modelar isso que seria eu modelar alvenaria então aqui eu coloquei tirei o print três vezes então eu tenho um elemento que é a parede que eu modelei alvenaria cerâmica o outro eu modelei o granito cinza separado lá no revestimento externo e depois eu modelei a pintura azul depois eu movimento esses elementos e junto aqui graficamente ele vai sair similar a outra proposta mas ele vai me permitir agregar um outro tipo de informação foi o que a gente pôde trabalhar por exemplo na disciplina de modelos informacionais que é pensar as etapas da obra então se esse modelo está sendo preparado para ser lido por um profissional num momento de planejamento de etapas de obra eu vou precisar ter esses elementos desvinculados porque aí vamos supor que a obra vai começar agora e aí eu posso colocar que essa alvenaria vai ser executada de outubro a novembro e que aí depois em dezembro vai entrar o revestimento externo e depois só no ano que vem no meio do ano que vem no final da obra a gente vai fazer a pintura interna então eu consigo dar informações diferentes a esses diferentes elementos enquanto que dessa forma ou a gente descobre uma forma de fazer isso ou se vocês souberem vocês já me contam mas o Revit não consegue fazer a princípio desvincular isso daqui dessa forma em outras situações que você não vai tirar essa informação de etapas de obra talvez seja interessante modelar dessa forma beleza? por isso não tem receita de bolo e aí tem inúmeras situações e formas de modelagem mesmo essa aqui eu peguei diretamente lá da disciplina mesmo que a gente fez um edifício comercial de seis níveis e a gente nesse caso ia sim pensar nas etapas construtivas então algumas pessoas por exemplo me perguntaram e estavam modelando esse pilar é um pilar que atravessa o prédio começa lá no nível 1 e vai até o nível 7 se você colocar o pilar e der essa informação para ele no Revit a gente sempre modela assim que coloca o elemento a gente sempre pensa em alguma informação então aqui seria o nível de base e o nível superior é possível a gente fazer isso nível 1 ou nível 7 inclusive a gente ganha tempo de modelagem porque ele já vai atravessar inclusive se ele entender que o elemento concreto é o mesmo da laje ele vai subtrair aqui o pilar e não vai duplicar isso numa contagem por exemplo de volume de concreto mas a gente vai ter um pilar único eu selecionei ele por isso que ele está azul assim e ele é um pilar único e uma outra forma de modelar aqui no da esquerda seria modelar a cada pavimento o seu próprio pilar aí aqui eu selecionei o pilar ele aqui vai do nível 4 ao nível 5 e aí lá na disciplina a gente percebeu que a gente deveria realmente modelar dessa forma mesmo que a modelagem fosse um pouco mais demorada era o único jeito que a gente conseguia depois programar o tempo da obra as etapas da obra eu poderia dizer que esse pilar só vai ser construído após a laje do nível 4 enquanto que nessa forma de modelagem eu não consigo então a gente tem experimentado muito e vocês vão ter que experimentar muito para ver os resultados o que isso gera de tabela o que isso gera de informação então mais uma vez por isso o destaque da letra I do informacionais dessa importância de se pensar como modelar para a informação como conclusão a gente tem sempre uma dupla função que é modelar e que é inserir informações e com as equipes multidisciplinares isso vai ficando cada vez mais multidisciplinar mesmo a gente precisa conversar mais dialogar mais para saber que tipo de informação inserir e é legal porque se vocês forem trabalhar com BIM vocês vão ver que inevitavelmente vocês vão começar a conhecer mais sobre as outras disciplinas entender do ar-condicionado por onde ele passa o tamanho da tubulação como ele funciona elétrico hidráulico as possibilidades de instalações porque vocês vão estar o tempo todo vendo isso e eventualmente até modelando ou conversando a respeito outro ganho também eu e meu sócio a gente tem dito muito que é importante a gente modelar pensando no serviço nos serviços da obra aí eu volto aqui de novo aqui eu tenho três serviços diferentes uma instalação da alvenaria assentamento da alvenaria depois mais à frente eu tenho outro serviço que é o e às vezes feito por outro profissional por outra pessoa que é instalar o granito e assim por diante então quando a gente passa a nossa chavinha de pensamento para processo a gente começa a modelar pensando nos processos e aí a gente já está mais ligado com a obra mesmo já está mais relacionado com a obra e aí nisso vocês vão também acabar exercitando mais o conhecimento sobre sobre técnicas construtivas procedimentos a gente até trouxe o Arthur que falou um pouquinho de obra no semestre passado e cada vez mais a gente vai ter que conhecer disso antes de passar para frente aqui na verdade eu vou mostrar alguns projetos lá do linha 2 que a gente já fez mas antes de entrar neles só para deixar bem claro o que a gente passa a entregar quando a gente faz um processo BIM a gente passa a entregar o modelo 3D a gente tem pouquíssimas experiências que foram um processo completo de BIM várias a gente desenvolveu em Revit mas o processo não foi exatamente BIM ou foi parcialmente eu digo assim não foi um processo onde o modelo 3D foi o que a gente chama de entregável o material final e aí a gente está num processo agora que a gente está entregando o modelo então assim isso é a cara do seu serviço isso é o entregável é como a sua empresa vai aparecer ou como você vai aparecer antes a gente aparecia muito na entrega do desenho técnico da imagem 3D agora além disso a gente tem o modelo então por isso a gente precisa modelar com bastante cuidado com bastante rigor sabendo o que está sendo agregado que outra pessoa vai abrir vai rodar no modelo vai clicar nos elementos vai ler o que está ali então a gente por exemplo a gente tem a BNT para desenho técnico e agora a gente já tem os primeiros padrões e normas para modelos também que eu já falei um pouquinho do LOD e cada vez mais vai ser importante conhecer esses padrões de como entregar esses modelos então falando um pouquinho do Linha 2 eu divido um pouco na minha cabeça que a gente tem uma fase mais arquitetônica do BIM e atualmente uma fase do uso ampliado do uso mais completo do BIM então esse aí foi o primeiro projeto aquele que eu disse que o nosso amigo arquiteto nos chamou para fazer um prédio público foi uma licitação sede da Receita Federal lá em Boa Vista e aí logo que a gente foi aprendendo um pouco na Marro Reft a gente já ficou bem satisfeito com essa questão de poder ver o modelo 3D então ao mesmo tempo que a gente estava discutindo soluções de conforto por exemplo planejando esse brise aqui na fachada que ia refletir a luz mas que ia impedir o raio solar de entrar lá dentro depois a gente vinha para a imagem e esses elementos já estavam bem detalhados lá no 3D o próprio mobiliário lá dentro então bem interessante isso por exemplo isso aqui é uma imagem nossa processual não uma imagem onde a gente fez por exemplo o Arquivis um trabalho de imagem para convencer para vender para encantar mas uma imagem que já saía muito fácil do processo e com bastante detalhe porque a gente estava modelando as saídas de ar-condicionado as luminárias a estrutura as esquadrias só as pessoas aqui que eu acho que foram colocadas depois para dar uma escala mas assim até os computadores as mesas já estavam lá o mobiliário saía na tabela de quantitativo porque a licitação depois isso tem que ser licitado de novo para execução o Fernando falou para vocês que normalmente quem faz a obra quem faz o projeto não faz a obra então é aberta uma nova licitação tudo tem quantitativo e tudo e já um 3D para a gente ver como esse espaço corporativo estava ficando e também essa vista aérea tudo vai acontecendo concomitantemente a produção dos desenhos técnicos ao refinamento da parte técnica esse projeto teve inclusive paisagismo ele está mais simplificado mas depois entrou vegetação umas manchas de vegetação onde a gente também usou o BIM aqui só para mostrar uma maquete física o estudo inicial desse projeto como é natural como eu disse isso mudou um pouco depois mas alguns conceitos iniciais que a gente teve de implantação foram mantidos então assim às vezes não é legal fazer um modelo muito detalhado porque não gastar muito tempo na fase de concepção porque isso tende a mudar muito mais no início então esse daí foi a maquete apresentada lá para o cliente na primeira reunião a partir daí saíram algumas modificações outras estratégias foram aprovadas beleza mas só para dizer nesse também nesse aqui que foi feito na mesma sequência com a mesma parceria e tudo a entrega eram pacotes de pranchas o entregava eram pranchas imagens e tudo mas tudo plotado em pranchas que a gente ainda faz muito plota assina não sei quantas cópias e tal em pacota isso mandava uma caixa um correio até super caro assim que ia então lá para boa vista para ser revisado mas a gente já usou o BIM já viu já tivemos vários ganhos de qualidade nos desenhos no processo como um todo apanhamos muito para saber lidar com software os probleminhas de encontro de parede o que aparece na vista o que não aparece já começamos a nos perguntar o que detalhar o que deixar mais simplificado tudo então isso aí foi a sede da polícia rodoviária de Roraima também um projeto da mesma escala do outro então a partir daí foram feitos os renders e também os desenhos técnicos a intenção não é vocês verem muito o desenho porque está pequeno mas só para mostrar que aí saiu a planta do prédio os cortes a gente tinha que gerenciar isso tudo de informação aí e muitas vezes é complexo porque na medida que o auditório por exemplo estava sendo desenvolvido a gente alterar alguma coisa no volume aí a vista da planta já perdia um pouco a referência eu tinha que mudar alguma coisa alguma anotação que já estava lá escrita passou a ter um conflito com a mudança do modelo então tem um vai e volta aí vocês também já devem ter visto na prática que o Revit não faz mágica assim você não tira o desenho técnico assim tão pronto quanto a gente gostaria que tudo fosse pronto a gente pudesse ter tempo livre mas a gente tem que trabalhar sempre esses desenhos técnicos só que a gente não erra mais por exemplo aquilo que eu estava falando lá no início do AutoCAD se uma escada mudou de lugar ela vai mudar de lugar aqui em tudo e pronto o que vai sair muitas vezes errado é a anotação ou então a espessura de linha esse tipo de coisa aqui é uma casa que a gente se aventurou um pouco a usar o Revit essa já foi construída mas aqui a gente optou por usar o Revit só no projeto executivo que é uma opção também a gente fez a concepção o estudo preliminar acho que teve até um render um sketch up e tudo e depois na hora de fazer o executivo já estava tudo decidido tudo assim as grandes decisões já estavam já tinham batido martelo e a gente foi detalhar isso em Revit e foi quando eu comecei a ver que principalmente casa que tem muita esquadria que é muito própria sei lá você vê que isso daqui era uma cozinha que dava aqui para a fachada principal e é uma janela muito própria para essa casa uma divisão de folhas uma dimensão muito própria então a gente já viu que não adiantava tanto as bibliotecas por mais que tenham bibliotecas parametrizáveis que a gente possa preencher os dados e ela mudar de tamanho de funcionamento a gente precisou modelar muita coisa específica para essa casa e aí foi quando a gente começou a se perguntar vale a pena não vale usar o BIM para fazer a casa mas eu acho que no fim das contas valeu a pena na fase de concepção a gente usou desenho à mão maquete física a gente tinha uma ideia um pouco mais ousada para essa casa que a gente mostrou na maquete e depois o morador era o próprio construtor e aí pensando muito no custo ele foi mexendo bastante simplificando o projeto então se a gente tivesse modelado uma casa bem recortada como a gente estava imaginando talvez a gente tivesse uma perda aí de produtividade ao invés de ter um ganho e depois com o estudo preliminar aprovado a gente passou para o BIM e aí foi ótimo porque a gente conseguiu gerar muitos cortes você gera muitos cortes por mais que tenha que trabalhar eles fica um projeto executivo bem detalhado e isso aí foi feito essa é uma prancha com alguns cortes e aí várias tabelas aqui também foram geradas automaticamente isso tudo na fase arquitetônica do BIM ainda e aqui a ANM aqui uma outra licitação fruto de uma outra parceria que a gente tem a gente foi contratado para fazer a reforma desse prédio já existe um prédio lá em Brasília mas a reforma da fachada repensar a proteção elementos de proteção solar paisagismo e mudar o layout todo do prédio aí a gente modelou o existente em BIM e depois fez o projeto já direto em BIM valia a pena um projeto de escala grande sofreu muitas modificações mais do que a gente gostaria de layout principalmente mas foi possível gerenciar isso em BIM não foi tão tão sofrido assim e aí gera uns desenhos interessantes que às vezes a gente não faria se não tivesse em BIM por exemplo esse corte perspectivado que sai com o imobiliário já fica um pouco mais interessante para apresentar o projeto auditório um corte que era para mostrar mais edificação mas que já saia com bastante detalhe corrimão e tudo isso daí uma das vantagens do Revit poderia ser do ArcCAD também enfim dos modelos informacionais aí aqui já passando um pouco para o uso ampliado do BIM esse foi um projeto que a gente fez nesse caso a gente também entrou em parceria numa licitação onde o contrato era só fazer o projeto executivo a gente não fez a concepção desse prédio inclusive já existe aquele volume que está lá atrás uma torre e aí tem essa segunda torre aqui que seria construída inclusive a gente a gente foi contratado só para o projeto executivo a gente tem algumas críticas aí da solução arquitetônica desse projeto mas é um nicho também que tem aparecido cada vez mais aí no BIM a gente tem recebido muita demanda de pegar a fase de execução de projeto executivo normalmente o projeto foi concebido ou há mais tempo ou não foi utilizado o BIM e as construtoras os construtores têm pedido para que isso seja feito em BIM para melhorar a qualidade de gerenciamento dos projetos e da obra então nesse caso a gente fez o BIM do projeto executivo tinha um problema muito sério aqui porque essa fachada oeste e os clientes e o projeto antigo projetavam um bloco todo de vidro e aí ficou uma discussão sobre os brises e tudo mas a gente não estava com apego com apego à solução arquitetônica estava mais focado em fazer o executivo e aqui eu chamo de fase ampliada porque aqui a gente já teve parceiros que modelaram os complementares então isso daí é um raio-x do prédio tem até alguns elementos aqui que são de acessibilidade que era um projeto realmente à parte uma coisa era arquitetura outra era acessibilidade então tem aqui uma camada que foi modelada depois de acessibilidade talvez isso daqui deixe um pouco mais claro mas a gente tem os layers de projeto elétrico projeto hidráulico ar-condicionado a própria arquitetura e tudo isso foi sobreposto e a gente fez a compatibilização dos projetos já em 3D nesse caso foi uma experiência bem legal então assim como eu digo não é o nosso foco a gente prefere pegar projetos desde o início acompanhar do início ao fim mas é um trabalho uma fonte de renda e é sempre um aprendizado como eu disse lá na fase de estudante todo tipo de trabalho é claro que você não vai abrir demais mas assim dentro mais ou menos do foco que você quer trabalhar pegar coisas um pouco diferente daquilo que você imagina e sonha às vezes é interessante para ganhar algum tipo de experiência e assim foi e a entrega desse projeto foi em pranchas PDF também não teve entrega de modelo aqui um outro prédio também feito por uma construtora também um outro raio-x só para mostrar que tem algumas instalações também foram modeladas as construtoras estão começando a ver muito ganho nisso em trabalhar com a modelagem 3D das instalações ainda mais que tem muita repetição a construtora gosta muito de trabalhar com padrões construtivos repetir isso em outras obras então o BIM tem trazido alguns ganhos nesse sentido e um último exemplo que esse aqui é um processo que a gente está trabalhando agora que talvez com certeza é o processo onde o BIM a gente está usando o BIM de forma mais ampla esse daqui é um render processual no Inkscape que foi gerado por uma reunião mesmo de compatibilização de projetos uma reunião multidisciplinar e esse foi um modelo feito a várias mãos então se vocês estiverem vendo minhas setas se não está fácil de ver aí a estrutura metálica está aqui em cima até com os parafusos e as chapas e tudo soldado foi modelado pelo projetista de estrutura metálica tem aqui os travamentos então as imagens ficam bastante realistas e parece que é aquela coisa ah, modelei bastante detalhe para parecer que é a realidade mas na verdade foi modelado porque isso vai sair no quadro de especificações no quantitativo é preciso fazer o clash compatibilização então aqui já tem algumas canaletas alguns dutos numa primeira proposta desse projeto as instalações eram aparentes então a gente vê aqui os eletrodutos a gente consegue ver aqui um extintor de incêndio dentro do piso enfiado dentro do piso então com certeza um problema que ainda precisava ser solucionado e que aí fica visível lá nessa reunião depois é só o modelo lá do combate a incêndio ajustar esse extintor que ele vai ficar melhor posicionado igual a gente vê um aqui do lado esquerdo e os elementos de arquitetura guarda-corpo e assim por diante tudo no mesmo modelo e a reunião feita em cima do modelo 3D navegando pelo modelo 3D e conversando e anotando as compatibilidades e tomando decisões de projeto esse modelo a gente consegue clicar nos elementos e já ver algumas informações dele que é o elemento eventualmente fabricante algumas coisas então tem sido bastante interessante esse trabalho e o produto de entrega é realmente o modelo 3D tá lá no plano de execução BIM no PEB e a cada tem uns marcos temporais assim a cada data tem que se entregar um modelo um pouco mais completo beleza um pouco da nossa experiência prática isso daí também é uma imagem do mesmo projeto vocês conseguem ver às vezes uma uma caixa aqui de controle das instalações acaba aparecendo uma coisa que a gente nem colocaria numa imagem se a gente fosse fazer uma imagem a gente às vezes esconde algumas coisas mas aqui aparece tudo a gente consegue ver aqui em cima um conflito também que depois foi resolvido os dutos de iluminação estão cortando a viga metálica você não vai fazer um furo na estrutura metálica eventualmente faça mais na estrutura de concreto mas aqui era um simples gesto de abaixar um pouco essas instalações e melhorar essa compatibilização beleza então voltando de novo para a sigla eu acho que quem já tinha feito a disciplina comigo pode fazer na prática esse processo de modelar tirar informações e mesmo pensar um pouco mais na obra no cronograma mas eu reforço essa história da letra I do gerenciamento das informações e um pouco desse pensamento de gestão que é produzir métodos aplicar e acompanhar e depois revisar e melhorar esses métodos a importância de trabalhar com as outras disciplinas de certa forma isso vai virando um círculo vicioso porque uma disciplina vai aprendendo mais com a outra e quando a mesma equipe vai trabalhando junto isso vai vai gerando uma sintonia maior a gente está nessa fase de mudança de processo de trabalho trabalhar com o BIM é uma mudança de processo então eu acho que vocês já vão entrar nesse mercado e vão pegar essa coisa acontecendo e vão participar bastante de pensar isso de amadurecer isso muitos escritórios ainda não mudaram talvez não mudem mas eu acho que muita gente vai acabar mudando mas muitas vezes não mudou porque é um processo muda muita coisa mesmo no processo não é só uma mudança de software então é preciso um preparo um fôlego e aí para vocês pensarem um pouco na carreira de vocês no início de carreira como eu já disse o modelo informacional pode ser utilizado não só na edificação num projeto de forma mais clássica mas também no paisagismo nesses processos de licitação que o Fernando falou para vocês até o próprio arquivis lá que o Lucas falou o próprio modelo pode servir de base para renderização ou até mesmo pensar na realidade aumentada naquela história de colocar o óculos e de andar pelos espaços e agregar informações no que você está vendo então isso tem total sintonia com o modelo informacional e a outra palestra que eu vi foi a do Tiago sobre as ocupações e aí eu realmente acho que é um desafio confesso que eu fico muito curioso e ficaria muito interessado e ficaria muito feliz se soubesse uma forma de usar esses modelos informacionais nesses contextos de ocupação e de trabalhar em situações de maior vulnerabilidade social talvez passe pelo desafio de conhecer as técnicas construtivas mas tem sempre aquele perigo da técnica abafar os conhecimentos do campo então eu acho que é um desafio mas que é importante pensar e eu acho que vocês têm realmente uma possibilidade de de encontrar novos nichos mesmo vocês pararem para pensar muitas coisas podem ser modelos 3D com informação dentro da arquitetura mas até fora da arquitetura já vi processos ligados mais a educação por exemplo a treinamentos industriais onde a pessoa vai fazer um treinamento ela vai navegar num modelo informacional para ver como que ela vai proceder e depois desse treinamento é que ela vai proceder na realidade em alguma indústria enfim eu acho que criatividade é uma coisa que a gente trabalha muito então a gente precisa pensar realmente novos nichos até para pensar financeiramente também encontrar novos produtos para trabalhar que possam estar dentro desse universo do BIM na internet tem muita coisa vocês acham muita coisa para ler e tudo mas se vocês já tiverem absorvido isso que eu estou falando do processo do conceito vocês já vão ler isso com outro olhar mas eu indico aí tem esse guia da ASBEIA que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura ela tem na época tinham dois dois guias desses dois facículos não sei se já tem alguns novos mas dá para vocês procurarem aí uma coisa mais de termos tem esse site que é o BIM Dictionary está em inglês mas acho que ele tem em português também se tiver dúvida de algum termo alguma coisa é possível consultar lá e aí é isso estão aí meus contatos quem tiver interesse conversar de mais alguma coisa disso depois fora do horário fora da palestra pode me chamar e me cutucar aí que a gente conversa mais tá E aí E aí Obrigado.